Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu trago pra vocês esse shortinho aqui super fofo, né, com essas cores bem vivas, bem verão mesmo. Esse short aqui você pode usar ele tanto com forro, como vocês podem usar também como shortinho pra praia, pra cachoeira, pra piscina, como saidinha, tá? Ele é muito fácil de fazer, depois que você pega as repetições, é só vocês irem trabalhando as carreiras. Os pontos utilizados, agora, todos os vídeos que eu vou tá falando pra vocês, foi ponto em alto relevo pegando pela frente. Nós utilizamos ponto alto, correntinha e ponto alto duplo, tá bom? Esses foram os pontos que nós utilizamos pra fazer esse short. Ele é bem facinho, como eu disse pra vocês, vocês podem fazer em todos os tamanhos, porque é sob medida, só trabalho sob medida. Então, você pode fazer do infantil ao adulto. Tirem o melhor da aula, indico vocês a estarem assistindo primeiro e depois estarem fazendo a peça, porque se caso vocês tiverem alguma dúvida, durante o vídeo vocês tiram as dúvidas. E caso fique alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários, que assim que eu ver, eu vou estar respondendo vocês. E eu convido vocês, que é novo por aqui, a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim como essa peça, nós temos mais de 250 vídeos aqui no canal. Fora o que ainda está por vir, que tem bastante coisa bonita pra vir. Então, se você ativar o sininho, você recebe tudo em primeira mão. Tenho uma ótima aula, espero que vocês gostem. Ah, e não se esqueçam, já deixa o joinha aí pra mim, que vocês sabem que isso ajuda muito no crescimento do canal. E quanto mais ele cresce, mais vídeos bacanas eu trago pra vocês, tá? Tenho uma ótima aula, qualquer coisa, estou à disposição. Gente, antes de ir pra lista de materiais, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o canal da Mari Crochê. Ela é uma super fofa, ela faz moda vestuário também, ela tem cada coisa maravilhosa, cada passo a passo maravilhoso no canal dela. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição, vou deixar o canal dela aqui nos cards, eu vou só vocês clicarem. Vá lá conhecer um pouco do trabalho dela. Se vocês gostarem, se inscrever no canal dela também. E deixem algum comentário em algum dos vídeos dela, falando que veio através do meu canal, que eu vou estar, ó, de olho em vocês, pra ver se vocês foram lá visitar mesmo, hein? Não deixem de ir, porque o canal dela é bem bacana, ela tá quase batendo 100K também. Vamos ajudar ela a conseguir a plaquinha dela de 100K, porque ela merece muito, porque ela é uma fofa e ela ensina também super bem, tá bom? Agora, vamos pra nossa lista de materiais e tem um ótimo passo a passo. Gente, então, os materiais que nós vamos estar utilizando é agulha para crochê 2mm, fita métrica, porque, pra quem já me conhece aqui no canal, sabe que todas as minhas peças são sob medida. Então, você pode trabalhar desde o infantil ao adulto, desde que você tire a medida, você consegue confeccionar qualquer tamanho, tá? Vou utilizar o fio amarelo e fio laranjado. Esses fios aqui são das linhas raiz, eu não tenho mais a embalagem, mas eu tenho aqui o catálogo de cores pra vocês estarem vendo. Esse amarelo aqui é o 026 e este laranjado, deixa eu achar aqui pra vocês, é o abóbora 048. Vocês podem ver que tem outras linhas aqui, outras cores também, olha só, tem cores mais opacas, cores mais vivas, tem cores também com brilho prata, com brilho dourado, tem cores coloridas. Então, assim, as linhas raiz tem bastante variedade. Esses dois novelos aqui são 500 metros cada uma e o tex é 288, por isso eu vou usar a agulha de 2mm. Se você for utilizar outro material, utilize a agulha compatível com o fio que você vai estar utilizando. Mas, Anny, eu posso fazer com barbante? Pode. Posso fazer com Liane? Pode. Com Charme, Clé, Camila, pode utilizar a linha que vocês preferirem, tá? Eu vou estar trabalhando com essas duas, porém, a laranjada eu nem vou gastar tanto. Provavelmente, eu devo fazer apenas seis carreiras com a cor laranjada, só pra dar um detalhe. O que eu vou utilizar mais mesmo vai ser a cor amarela. Então, pra iniciar, você vai tirar a medida do quadril. O meu quadril, ele tem 90 cm. Eu sempre desconto nas minhas peças 10 cm. Anny, por que você desconta 10 cm? Não vai ficar apertado? Gente, pra mim não fica, porque o fio, conforme você vai trabalhando a peça, ele vai cedendo. No caso da raiz, ela tem um pouquinho de elasticidade. Depois eu vou até mostrar pra vocês durante o vídeo. Então, esses outros fios, que é barbante, algodão, esses outros fios, eles vão acabar cedendo. Então, se você fizer o tamanho certinho do seu quadril, quando você for utilizar a sua peça, ela vai ceder e ele vai ficar muito largo. Pra quem gosta de peças mais largas, vai ficar muito bonito. Agora, pra quem não quer a peça muito larga, eu aconselho tá descontando 10 cm. Lembrando que esses 10 cm não é pra todo mundo. Vai ter gente que vai conseguir e vai ter gente que não. Assim como em outros vídeos aqui do canal, teve gente que falou que 10 cm foi perfeito. Teve gente que 10 cm ainda ficou um pouco largo depois, porque acabou cedendo muito. Teve gente que falou que ficou apertado. Então, assim, vocês têm que testar até vocês descobrirem qual é a forma melhor de vocês estarem descontando e ficar melhor pra vocês. Eu custei muito chegar nesses 10 cm. Depois de muito errar, muito desmanchar, eu consegui chegar, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar 80 cm de correntinha, porque eu descontei os 10 cm. Vou começar com o meu fio amarelo. Começo com a minha laçada inicial. Deixa eu baixar aqui um pouco a luz. Laçada inicial. E nós vamos estar trabalhando múltiplos de 9. Então, eu vou fazendo aqui de 9 em 9 até chegar a 80 cm. Eu prefiro trabalhar assim, 9 correntinhas, depois mais 9, mais 9, porque aí eu sei que não vai ter erro, não vou ter nenhum problema com a minha peça, ok? Então, eu vou fazer aqui os 80 cm e volto pra gente tá fechando o círculo, porque a nossa peça é trabalhada em círculo, tá? Fiz aqui, então, todas as minhas correntinhas múltiplos de 9. Gente, não sei quantas correntinhas deu, porque eu sempre faço de 9 em 9. Agora, sem torcer o meu fio, eu vou lá na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Não deixa torcer o fio, porque senão o seu trabalho vai ficar esquisito, tá? Fica torcido. Venho aqui na primeira correntinha, então, e faço um ponto baixíssimo. Então, a gente vai começar a nossa primeira carreira agora, que a gente vai trabalhar em círculo. Vou subir aqui, então, 3 correntinhas. Uma, duas, três. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou dar a laçada, vou vir aqui no próximo ponto, né, depois desse, vou fazer um ponto alto. Então, temos dois pontos altos. Vou vir no próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 5. Vou soltar só um pouco mais do meu fio. Faço aqui o quinto ponto alto. E no próximo, formando assim, 6 pontos altos. Depois que a gente faz os 6 pontos altos, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas, vou dar a laçada e vou contar aqui da base, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. E, gente, agora a gente vai trabalhar novamente 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos altos, faço novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas, vou contar. 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha. Volto novamente a trabalhar os meus 6 pontos altos. E essa carreira vai ser toda dessa forma. 6 pontos altos, 5 correntinhas. Pulamos 1, 2, 3. Na quarta ponto alto. Termino 6 pontos altos. Chegou aqui no final, nós vamos prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizei, então, aqui a minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, gente, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meu primeiro espacinho. Caminhando aqui. Cada pontinho desse, eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar no meu primeiro espacinho. Cheguei aqui dentro do espacinho, eu vou trabalhar ponto alto duplo. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha. Esse primeiro pontinho aqui equivale a um ponto alto. Mas se eu fizer mais uma correntinha, vai ficar muito esticado. Então, eu vou fazer apenas 3, tá? E vou vir aqui e vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro 2 da agulha. Vem aqui novamente, tiro mais 2. E tiro os últimos 2. Faço novamente 2 laçadas na agulha. Venho dentro do espacinho. Tiro 2, depois 2 e mais 2. Então, aqui trabalhei 3 pontos altos duplos. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 2 voltas na agulha novamente. No mesmo espacinho, vou trabalhar um ponto alto duplo. Vou dar 2 laçadas no mesmo espaço. Mais 1 ponto alto duplo. Serão 3 também. 2 laçadas. E ponto alto duplo. Então, ficou dessa forma. Não faço nenhuma correntinha. Já venho, dou 2 laçadas, venho pro próximo espacinho. E já trabalho novamente 3 pontos altos duplos. Tenho aqui 2 pontos altos duplos. Agora, tenho 3. Faço novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dou as 2 laçadas e trabalho 3 pontos altos duplos. Então, essa carreira vai ser dessa forma, tá? Vai ser essa repetição. Quando chegar aqui no final, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Finalizei, então, aqui a minha segunda carreira. Agora, nós vamos pra terceira. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meio. Que é onde tá as minhas correntinhas. E aqui dentro, agora, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Subo 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto. Dou a laçada e trabalho mais 5 pontos altos. Com essas 3 correntinhas, totaliza 6 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui, então, as 6 correntinhas. Eu, ó, os 6 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou dar a minha laçada e vou vir aqui no próximo espacinho e vou trabalhar novamente. Gente, 6 pontos altos. Vocês entenderam, então, agora, como que é a nossa repetição, né? Uma carreira vai ser dessa forma e uma carreira vai ser exatamente como a anterior. Deixa eu ver aqui, ó, 3, 6. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Essa carreira que nós estamos fazendo aqui, que é a terceira, ela é basicamente a nossa primeira carreira. E a quarta carreira vai ser essa segunda que nós fizemos. Essa vai ser a nossa repetição até o final do nosso short. Eu tô na terceira carreira, eu vou trabalhar mais uma na cor amarela. Depois, eu vou trocar o meu fio, vou trabalhar duas na cor laranja. Depois, eu vou trocar o fio, vou trabalhar mais três na cor amarela. Depois, mais duas na cor laranja. Mais três na cor amarela. E mais duas na cor laranja. E depois, eu vou trabalhar apenas amarelo, até chegar nos centímetros que eu preciso do gavião. Gente, aqui na minha cidade, a gente chama de gavião aquela parte embaixo, onde a gente faz a união, pra dividir as pernas, tá? Então, o meu, eu vou trabalhar 17 centímetros de carreiras. Vou fazer aqui, ó. Ai, garro na minha unha. 17 centímetros de carreira. Depois que eu fizer esses 17 centímetros de carreira, eu vou voltar, vou mostrar pra vocês como ficou. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês vão tirar na hora que eu estiver com as carreiras prontas, mostrando pra vocês. Aí, nós vamos trabalhar a parte do gavião, que é as correntinhas, pra fazer a divisória de uma perna e a outra, tá bom? Então, você vai tá medindo o seu também, porque cada pessoa tem um tipo de corpo. Então, você tem que ver quantos centímetros pra você também fica bom, que chega até um ponto que você consiga fazer o gavião. Você pode fazer ele tanto justinho, quanto mais largo. Isso também fica a critério de vocês. O meu 17 centímetros dá certinho, vai, é, chega exatamente na divisória entre as duas pernas, aonde eu já posso tá trabalhando o meu gavião. Gente, então, eu trabalhei as minhas carreiras, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz as quatro carreiras no amarelo, eu acabei mudando a sequência de cores, tá? Duas no laranjado, três no amarelo, uma no laranjado, três no amarelo, uma no laranjado e mais duas no amarelo. Depois que eu fiz isso, eu separei pra gente trabalhar um lado da perna e o outro que agora vai ser trabalhado separado. Então, como que eu fiz agora? Eu contei cada um desses motivos aqui, ó, contei cada um, eu fiquei com 24. O que que eu fiz? Dividi um por um lado, é... Como é que eu fiz? Isso mesmo, dividi, eu tava pensando aqui, gente, como que eu dividi? Eu dividi 24 por 2, que dá 12, né? Desculpa, demora. Então, eu coloquei 12 motivos por um lado e 12 motivos pro outro, tá bom? E coloquei aqui a minha divisória, que será onde a gente vai fazer a parte do gavião. A parte do gavião, muita gente tem dúvida, mas é muito simples de fazer. Vocês sabem que o motivo é múltiplos de 9, né? Então, você também vai fazer múltiplos de 9 nas correntinhas. Só que como que você faz pra medir isso, gente? Vocês vão medir no corpo. Você vai fazer aí múltiplos de 9. Eu já sei que eu vou trabalhar, mas antes de trabalhar, eu vou caminhar até aqui no meio, tá? No meio aqui do meu motivo, ó. Vou caminhar aqui até no meio dele, porque aí fica certinho, divididinho, certinho pra cada lado. Então, eu sei que é múltiplo de 9. Eu sei que pra mim, eu tenho que fazer duas vezes. Então, eu faço 18 correntinhas. 18 correntinhas pra mim, não fica apertado e não vai ficar largo no meio das pernas. Então, como que eu sei? Porque eu fiz, coloquei no meio da perna, vi que não ficou apertado, legal. Se você precisar de fazer mais, faz 3 vezes, 3 vezes múltiplos de 9. Não tem problema. O negócio, você tem que fazer o tamanho que pra você fique confortável e você goste. Então, pra mim, eu sei que eu vou trabalhar duas vezes 9 pontos, 9 correntinhas. Então, eu vou trabalhar 18 correntinhas. Depois que eu faço as minhas 18 correntinhas, que eu sei que esse tamanho pra mim, pro meu gavião, está bom. Eu venho aqui do outro lado, que é onde também é a divisória, que eu até coloquei um marcador. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Então, feito isso, eu fiz as divisórias. Uma coxa pra um lado e uma coxa pro outro. Agora, a gente vai começar a trabalhar as pernas separadas. Deixa eu tirar aqui os meus marcadores. Como que será feito agora? É, o nosso motivo, ele está agora, a gente trabalhou ele com 3 pontos altos duplos. Agora, a gente vai trabalhar esse aqui, que são 6 pontos altos, 5 correntinhas. Aí, a gente faz igual fez aqui em cima, quando chega no gavião. Trabalha em 6 correntinhas, 6 pontos altos. Faz 5 correntinhas, pula 1, 2, 3. Na quarta, trabalha ponto alto. Então, é isso que nós vamos estar fazendo aqui, ó. Deixa eu ver pra onde que eu coloquei meu gavião. É, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, certo? Agora, eu tenho que ver pra onde que eu vou continuar. Vai ser por aqui mesmo, ó. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas. Vou vir aqui dentro do espacinho e vou trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar dessa forma, então, ó, igual vocês estão vendo, até chegarmos aqui nas correntinhas. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu vou voltar pra tá fazendo junto com vocês, tá? Gente, antes que eu me esqueça. É, depois que eu fiz, fechei aqui com ponto baixíssimo, eu virei a minha peça do lado avesso, tá? Pra trabalhar dessa forma aqui, pra não me atrapalhar, ó. Tá bem? Aí, eu vou, dou continuação. Quando eu chegar aqui, aí, eu volto com vocês pra gente tá fazendo a parte do gavião. Gente, cheguei aqui no meu gavião. Então, fechei aqui com 6, né? Vou fazer as 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou dar a laçada, vou contar. 1, 2, 3 aqui no quarto. Eu vou fazer um ponto alto. 2. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Dou a laçada, vou contar. 1, 2, 3 aqui na quarta. Eu faço... Um ponto alto. 2. 3. 4. Pera aí, gente. Vem aqui no último pontinho, né? 5. E conta aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Que esse pontinho aqui fica como se fosse um ponto alto, tá? Eu venho aqui, caminho pra dentro do meu espacinho. E agora, a gente vai trabalhar... É... Ai, gente. Os pontos altos duplos, né? Que é essa sequência agora de baixo, ó. Fiz as 3 correntinhas, dou as 2 laçadas. E aqui dentro eu trabalho, ó. 3 pontos altos duplos. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Laçada. E mais 3 pontos altos duplos aqui dentro. Do a laçada, venho no próximo, as 2 laçadas, venho no próximo e continuo trabalhando. Gente, lembrando que agora você vai ver o comprimento que você quer o seu short, a perna do seu short, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui agora você tá trabalhando pra fazer o tamanho do seu short. Então, você agora é o tamanho que for da sua preferência. Você pode fazer ele mais curtinho, mais bermudinha. Pode até seguir ele até lá embaixo no pé e fazer uma calça. Então, assim, é só trabalhar agora as repetições e no comprimento. Depois que você terminar, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai inserir o fio, vai trabalhar aqui exatamente igual a gente trabalhou do lado de cá. Vai pegar na correntinha do lado de cá e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aí desse lado. Você vai tá fazendo do lado de cá, tá bem? Vou ver aqui quantas carreiras vai dar o meu. E volto pra mostrar pra vocês quantos centímetros ficou no total, quantas carreiras eu fiz. Pra gente passar pra parte do acabamento e a parte de cima. Gente, então, eu fiz uma perna toda completinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu trabalhei sete carreiras. No total, o meu short sem a parte de cima, ele tá medindo 33 centímetros. Aqui a barrinha também, eu fiz um acabamento aqui embaixo. Aqui agora, já trabalhei as sete carreiras. Eu indico vocês, quando for fazer o acabamento, ficar nessa repetição aqui, ó, dos seis pontos altos e cinco correntinhas. Porque aí, o seu acabamento vai ficar melhor estando você finalizando a última carreira nesse pontinho, tá bom? Agora, eu vou ensinar pra vocês o acabamento. Caso vocês queiram outro tipo de acabamento, vocês podem tá fazendo também. Vou subir três correntinhas. Em cima de cada um desses seis pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Eita, tá soltando toda hora da agulha. Seis. No espaço de cinco pontos altos, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Ó, espaço de cinco correntinhas, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Em cima dos pontos altos, faço ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer, assim, toda essa carreira. Apenas ponto alto. Em cima de cada ponto alto, um ponto alto. E onde tem as cinco correntinhas, eu trabalho quatro pontos altos. Finalizei, então, a carreira de ponto alto. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou dar a laçada. No próximo ponto aqui, eu não vou pegar em cima. Eu vou pegar em alto relevo pela frente, ó. Fazer dessa forma. E faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Dou a laçada. No próximo pontinho, eu pego em alto relevo pela frente. No próximo, eu faço apenas um ponto alto. E no seguinte também. Então, essa vai ser a nossa repetição. Dois pontos altos e um em alto relevo pela frente. Dois pontos altos normais. Um. Peraí que agarrou minha agulha. Eita, gente! Vamos lá, ó. Dois pontos altos. Agora, eu faço em alto relevo, pegando pela frente. Então, eu vou fazer, assim, toda essa carreira. Dois pontos altos normais e um pegando pela frente, alto relevo. Dois pontos altos, um pegando pela frente, relevo. Chegou aqui no final. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Finalizei a segunda carreira. Olha como é que fica, gente. Ó, ele fica em alto relevozinho aqui. Fica muito fofo. Agora, deixa eu ver aqui se eu fiz só duas ou fiz três. Eu fiz três carreiras. Vou trabalhar agora a próxima carreira e última. Subo três correntinhas. Dou a laçada. Aonde é alto relevo, eu trabalho ponto alto, tá? Então, ó, aonde tem o alto relevo, eu vou trabalhar ponto alto. Então, eu não pego na frente, tá bem? Dou a laçada. Aonde eram os pontos altos, eu vou pegar em alto relevo por trás, ó. Eu venho aqui, insiro a agulha de dentro pra fora, passo pelo pontinho, trago o fio aqui por trás, ó. Nossa, garro, peraí, gente. Pego aqui, passo o fiozinho aqui por trás, puxo e faço o ponto alto. No próximo, a mesma coisa. Passo a agulha pra frente, puxo e faço o ponto alto. Aonde é alto relevo, apenas ponto alto normal. Dou a laçada, venho aqui nos próximos dois pontinhos e pego por trás. Alto relevo por trás, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Ponto alto em cima do ponto alto relevo sem pegar pela frente, que aí vai ficar desse jeito o detalhe, tá vendo? Aqui ele fica um alto relevo e ele fica dessa forma o acabamento. Faço o tudinho, chegou aqui na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Gente, então, eu não vou trabalhar mais carreiras aqui. Caso você vá trabalhar mais carreiras, você vai fazer a mesma coisa que você fez na segunda carreira. Você vai subir três correntinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Porque a repetição é dessa forma. Na próxima carreira, se você for fazer mais, você vai subir três correntinhas, vai pegar em alto relevo o pontinho em alto relevo. Só que na carreira anterior, você não fez alto relevo nele, você fez apenas ponto alto. Mas nessa carreira, você pega em alto relevo. Os próximos dois, você pega ponto alto em cima de ponto alto normal. Igualzinho a gente fez aqui na nossa segunda carreira. O próximo, ponto alto em alto relevo. Exatamente, você pode voltar na nossa segunda carreira, que você vai ver. É dessa forma que você trabalha essa quarta carreira. E a quinta carreira, você vai trabalhar igual a gente trabalhou essa última agora. A repetição é apenas essas duas carreiras. Sempre essas duas, tá? E agora, eu vou arrematar aqui. E é desse jeito... Gente, pra quem não sabe, quando eu faço com a linha raíça, eu... Depois que eu corto, eu separo o fio. Venho aqui, ó, no pontinho da frente. Puxo um fiozinho. E o outro eu deixo. E eu venho aqui e faço um nozinho, tá? Essa é a forma que eu faço... Não só com fio raíça, eu faço com todos os fios pra eu estar arrematando. E depois, eu até passo uma colinha, se for preciso, na pontinha. Pra não... Pra não correr o risco de soltar mesmo. Então, ó, como vocês podem ver, a parte de baixo do meu short já está prontinha. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. A parte de cima é a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Entendeu? E a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar uma, duas aqui. A gente trabalhou três. Ai, gente, só um minuto. Nossa! A gente trabalhou aqui uma, duas, três carreiras. A parte de cima, você vai trabalhar quantas carreiras você quiser, tá? Eu ainda não sei quantas eu vou fazer. Mas faço até dar número ímpar. Por quê? Se você trabalhar cinco, você vai separar duas pra baixo, duas pra cima. E vai trançar o seu cordão na do meio. Aí, fica mais bonitinho. Então, trabalhando o número ímpar das carreiras aqui de cima, agora, da cintura. Trabalha o número ímpar, que aí você vai... Vamos supor que você faça... É, quer fazer sete carreiras. Três pra baixo. Na quarta carreira, você passa o cordão. E as outras três que sobrar, fica pra cima. Aí, fica dividido, fica certinho. Vou fazer o meu aqui. E vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou. No mais, é a mesma coisa que fizemos aqui embaixo, tá? Vai inserir o fio, vai trabalhar em cima de cada ponto alto, ponto alto. Dentro das cinco correntinhas, quatro pontos altos. Depois, vai fazer a carreira toda em ponto alto. A segunda carreira, igual eu falei com vocês. No primeiro ponto alto relevo, ponto alto em cima dos próximos dois. A terceira, você vai trabalhar em cima do alto relevo, apenas o ponto alto, não faz em alto relevo. E as outras, os dois outros pontos, você pega em alto relevo por trás. Se precisar, volta o vídeo e assiste essa parte aqui dessas carreiras de novo, que vai ser a mesma coisa que vamos fazer aqui em cima. Vou ver quantas carreiras vou fazer e trago pra vocês ele prontinho. Gente, então, tá aqui a minha peça. Olha só, eu trabalhei cinco carreiras. E aqui, ó, eu fiz um cordão de um metro de correntinha. Coloquei até umas ponteiras aqui na pontinha, que vocês podem tá colocando também, que fica muito bonito. E como eu falei pra vocês, ó, eu deixei duas carreiras pra cima, duas pra baixo. E passei esse cordão apenas nesses pontos em alto relevo. Então, eu passei em todos eles, tá? Apenas no pontinho em alto relevo. Quase não dá pra ver que aqui tem o cordão passando. O nosso short está prontinho, vocês podem estar forrando. Eu sempre falo pra vocês, não sou eu que forro as minhas peças. Eu levo pra costureira e ela que forra pra mim, tá? Ela que indica o pano, tudinho pra mim. Eu apenas pago ela e, às vezes, eu compro também o pano pra ela e levo. Sobrou essa quantidade aqui do nosso cone. Então, nós gastamos quase um cone de 500 metros pro tamanho que eu fiz. E do laranjado, como vocês viram, a gente fez apenas quatro carreiras. Sobrou essa quantidade aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um super beijo e até a nossa próxima aula!